Adoramos o rei da glória Adoramos o rei da glória Adoramos o rei Bendizemos o rei da glória Bendizemos o rei dos reis Bendizemos o rei da glória Bendizemos o rei E com as mãos levantadas Adoramos cantando Com as mãos levantadas Adoramos o rei da glória Com as mãos levantadas Amos ao céu Bendizemos o rei do jabor Bendizemos o rei da glória 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 O veredário pode estar cedo, a despreza vai estar saindo agora, porque o poder no nome de Jesus está aqui nesta noite. Amém. Aleluia. Preparamos e amamos o rei. Nós amamos Jesus. Preparamos e amamos o rei. Com as ouro e louvadas adoramos cantar. 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 Com as ouro e louvados adoramos cantar.